Olá, queridos! Passando aqui para lhes trazer mais informações acerca da 23ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, que vai acontecer agora de 11 a 16 de fevereiro. Esse ano, não esqueça, será totalmente online. Entre a vasta programação, os eventos paralelos que nós estaremos transmitindo, eu quero fazer um convite especial para você, meu querido pastor, líderes de igreja. Meus amados, prestem atenção, lembrem daquela exortação, a palavra orientadora do apóstolo Paulo Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, nós estamos vivendo dias desafiadores, em que, meus amados, a palavra de Deus não tem sido pregada como se deve pregar. A consciência cristã, ela sai à frente no sentido de auxiliar os líderes no treinamento para o exercício do seu ministério. Portanto, de 14 a 16 de fevereiro, no transcurso da consciência cristã, estará acontecendo o Consciência Cristã para Pastores e Líderes. Só pastores e líderes poderão participar desse evento. Deverão fazer as suas inscrições. Os temas são os mais variados. Comunicando a visão, o líder como plantador de igreja, o líder e a revitalização da igreja, montoreando novos líderes, como a teologia ajuda nos desafios ministeriais. Você não pode perder, querido pastor, querido líder. Atente para os preletores. Pastor Sérgio Queiroz, Leonardo Sayun, Jonas Madureira e Augustus Nicodemos. Imperdível esse evento paralelo que acontecerá de 14 a 16 no transcurso da consciência cristã. Faça sua inscrição. conscienciacristã.org.br Faça rápido para garantir aí seu espaço e você, querido pastor líder, ser muito bem instruído, treinado, ajudado a como manusear bem a palavra da verdade. Deus te abençoe. Espero você nessa data para juntos crescermos no conhecimento da verdade de Deus. Grande abraço, querido. Grande abraço, querido.